Oi, sou a Melanie e eu sou sua especialista nas aulas de Desenho Design Journey sobre lápis aquareláveis e lápis de cor. Nosso tópico são os lápis aquareláveis e lápis de cor. Vamos falar sobre cores, mesclagem, mistura e diferentes técnicas. E eu vou te mostrar como criar desde as coisas mais simples até as um pouco mais sofisticadas. Para ver o vídeo todo, deslize o dedo para cima e me leve em sua Desenho Design Journey. Gostaríamos muito de ver seus resultados. Por isso, marque-os com a hashtag MyDesignJourney.